A CIDADE NO BRASIL 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 E aí ele, ele, ele... A coisa que se ele andou aqui... Ele vai andar faria o meu baixo e conde a pica, veja o seu... Se ele andou ali... Eu não sei... E aí, é o Lábuso? Ah, não sou aniversário, não é o meu caro? É o meu caro? Não, não, não é? Não, não é? Ah, é o que você acha? Ah, não é? Lábuso, Lábuso! Lábuso, Lábuso, Lábuso! Mar Mar Boi Eu vou estar aqui Eu estou com um carro O que você quer? O que você quer? E eu sou isso, onde é o meu barco? É isso aqui meu negócio, como você quer do meu mestre? Como é que? Como é que você quer fazer a casa de bambu Como fazer isso? Quem vai fazer isso não é mais para ele? Ei, Mar Boi Ei Ele não vai parar de ver isso Você é louco? Você tem que ser legal Isso é isso A gente E aí Ah, assim, que sasar? Não me engana, não me engana Tumata mana, Basta Tumula, Kamu, Tash, Tay, Umba, Kamu, Umba, Kata, Shichu, Uba, Tô, Kota E não muda, mangana, tamo, vimkata como é que 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 é assim, é que é que ela é umB desco, para que o Situ Mangowas e Azevedo, quando ela fizer isso, ela já fez um buchinho assim. Uma coisa é que ela fez isso de ver como você sabe porque é que 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 é um buchinho. Ela é que lhuda é um doador. Ela é como uma buchinha em prudência. Ela é um buchinha em prudência assim... Ah? Que? Isso! Eu não vou falar, eu não vou falar. Eu não vou falar. Batei, irmão. É? Tchau! Calou, né? Sim, vamos lá. Cidado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. O que eu acho? Eu não falo. Amém, eu não falo, e eu não falo, mas ela me matou. Eu não falo. Porque eu não falo. Para o que eu falo, quando eu fui pronta na casa, eu estava lendo pela casa. Quando eu fui pronta para des costas, eu fui pronta para des costas. Começou. Eu não sei o que foi. Eu não sei. Eu não sei se você não sou mais matando na cara. Eu sou um homem que me estivesse aqui. Eu não sei, isso é o homem que você está vendo. Meio que eu estou com isso, do Senhor. Eu tenho um bilhão em ti, mano, esse é um bacalhão, mano. Eu acho que não fazia nada, mano. Incus, olha, não é só todos os problemas. A CIDADE NOVA 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 Estimulamente muito legal O motivo é que esses goza Team Esse é um pouco a gente O que eu fiz? O que eles estão é bem? O que eles fazem? É um pouco mais de medo O que eles estão fazendo? A gente espera um pouquinho mais tarde É realmente muito bom A gente espera um pouquinho Sim. A ver... A ver... Um abraço. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Agora vou fazer isso. Como é isso aí? Não tem nada. Eu não vou fazer isso aqui. Porque? Você não vai ficar aqui. Não é. Não é. Não é. Não é. Que coisa só pode? Mas vamos nos dizer. A princípio, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é? o que que é? para que você tenha ido ao próximo não é de nada é de nada é de nada é de nada é uma coisa que dá para você é um é muito baptized é toque é de nada é isso é de nada Não, não, não. O que é isso? Não vai ficar com certeza. Odi! Odi! Caribe? Sim! Eu não vou ficar com o Caribe. Olha! Eu não soube. Ovo, eu estou sem dizer que... Eu não tenho tempo de charmos de mim. Mas não sei. do outro tipo dejuízo, é uma mochina de risco de franagem. Isso é um problema. então eu não sei. Ele não estávamos a weekly. Ele gosta de medir. Vou. Eu não quero mais larga. Você pode me dar e a Levin. Você não vai me dar. Levin está para ver você. Ela diz por que eu não estava no bairro, eu não vou ficar na casa dela. Eu não vou ficar em casa. Não vou ficar na casa dela. Porque ela diz que eu não vou ficar na casa dela. Ela não vai ficar em casa dela. Eu não vou ficar em casa dela, mas ela não vai ficar na casa dela. Ela não vai ficar no casa dela. Não tem o chocolate nevati. Não tem nada. Não tem nada. Abonha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.